Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora do Bitcoin que pode ser usado para ajudar energias renováveis. Olha que coisa, né? O pessoal tem criticado muito o Bitcoin, dizendo que gasta muita energia elétrica e coisa e tal. E eu já fiz vídeo aqui explicando para vocês porque que não. Ao contrário, o Bitcoin é uma tecnologia que tende a favorecer energias renováveis, energias verdes e coisa e tal. Gasta muito menos energia do que, por exemplo, o sistema financeiro tradicional e coisa e tal. Então, essa crítica de que o Bitcoin gasta muito dinheiro, isso é lorota do pessoal, né? Pois bem, agora surgiu um argumento aqui ainda mais interessante, que é, na verdade, o Bitcoin pode ajudar a tecnologia verde, a energia verde. Vamos entender como essa notícia foi sugerida por Heitor Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saiu uma pesquisa aqui, ó, Bitcoin Carbon Print Revisited, ou seja, a pegada de carbono do Bitcoin revisitada. No final das contas, a prova de trabalho pode ser usada para expansão de energia renovável. E o que ele consegue... Qual é a conclusão final que ele chega aqui, né? A primeira conclusão é aquela que eu já cheguei também, que o Bitcoin raramente pode ser usado, pode ser minerado, plugando diretamente na rede de energia. Por quê? Porque, tipicamente, a rede de energia é muito cara para isso, né? O Bitcoin acaba tendo um balanço entre o que você gasta em energia para minerar a moeda e o quanto você recebe de moeda minerando, que é muito equilibrado. Você, tipicamente, só consegue minerar de forma eficiente se você tem um mecanismo de pagar mais barato, né? E, tipicamente, isso acontece justamente onde você usa recursos naturais. Onde você usa, por exemplo, em El Salvador, o calor do vulcão. Então, em alguns outros lugares, lá na Islândia, a fonte térmica ali da região, né? Lá na Islândia tem muitos vulcões, muita coisa ali, dá para usar também a fonte térmica ali. E ainda tem a vantagem, no caso da Islândia, que a temperatura é muito baixa, então você consegue, ao mesmo tempo, evitar ter que ter ar-condicionado para resfriar os mineradores e, ao mesmo tempo, ter energia elétrica baixa. Enfim, você só consegue nessas situações. Você plugar direto na rede, raramente dá resultado isso daí, né? Dava resultado lá na China, que a China, como tem a energia elétrica subsidiada, ela acabava também tendo um valor baixinho de conta, dava para minerar lá na China. Aqui no Brasil é impossível. A não ser que você faça um gato numa favela aqui no Brasil. Mas isso aí não deve se fazer, porque isso não é um modelo de negócio sustentável. Então, o Bitcoin já acaba utilizando, de qualquer forma, energia renovável. Energia verde, de qualquer forma. Mas tem um ponto adicional aqui que eu achei muito interessante nessa história, que é um ponto que eu não tinha pensado e é verdade. Uma característica de muitas energias verdes ou energias renováveis é justamente a falta de controle que você tem sobre ela. Por exemplo, quando você tem um painel solar, ele gera energia elétrica o tempo todo. E se está com sol, está gerando energia elétrica. É verdade que se estiver chovendo, ele não está gerando energia elétrica. Se estiver de noite, não gera energia. Mas quando está com sol, ele está gerando. Ele não tem como controlar a quantidade de energia que ele gera. Por isso que toda a rede elétrica precisa ter hoje, mesmo que você tenha, vamos supor que você estivesse aqui no Brasil, 100% de energia gerada por solar e vento. No final, você ia precisar ter algumas termoelétricas. Por quê? Para você fazer a regulagem. Porque a questão é a seguinte, a energia elétrica tem que ser consumida também. Ela não pode ser armazenada e não tem como você jogar lá fora de maneira eficiente, custo eficiente. Então, toda energia que é produzida tem que ser consumida. Então, como é que funciona hoje isso? Hoje, enquanto energia eólica e energia solar são uma minoria, não tem problema. O operador do sistema lá, o operador nacional do sistema aqui no Brasil, ele desliga uma termoelétrica, ele diminui uma termoelétrica, porque a termoelétrica você gera o quanto você quiser. Não, vou gerar menos. Hidrelétrica também. Fecha um pouco a comporta, você gera menos energia elétrica. Então, você consegue, nessas formas de gerar energia, regular quanto a energia você está gerando. Na térmica, desculpa, na eólica e na solar, você não consegue controlar. Mas não tem problema, porque aí controla nas outras, entendeu? Se estiver gerando muita coisa aqui, você controla nas outras. E isso é um problema, porque à medida que as energias renováveis vão se tornando uma fração significativa da quantidade de energia que é gerada num país, tem que ter uma forma de você garantir esse controle. Uma forma que você pode fazer é justamente alimentando a mineração Bitcoin. Porque a mineração Bitcoin também é alguma coisa que você pode desligar e ligar à vontade. Você não tem muito problema com isso. Então, por exemplo, um dia que está, vamos supor, um país fictício no futuro que tenha muito painel solar e hoje dá aquele dia de sol, o sol torrando. E por um acaso, ninguém está com o ar-condicionado ligado, está sobrando energia. Isso é um problema, tá? Não pode ser desse jeito. Dá problema no negócio se você não tiver como gastar a energia elétrica. Aí você liga a mineração Bitcoin. Você começa a usar a mineração Bitcoin exatamente para fazer essa regulagem da energia renovável. Talvez seja a única forma de implementar energia renovável em escalas grandes no mundo. Na verdade, eu acho que o que vai acabar acontecendo é justamente você sempre vai ter alguma energia de carvão ou fóssil. Vai ter que ter algumas desse tipo para fazer a regulagem. Mas não deixa de ser um uso interessante aqui também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro, visite nosso canal.